Conta mod de GTA Online pra PC, Playstation 3 e Xbox 360 é na xgamermods.com E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Marlon do canal XGamer trazendo pra vocês mais um vídeo. Você tá ligado como é que é a história do Luiz Lopes? Pois é, Luiz Lopes é aquele protagonista lá do GTA The Lost and Damned, que é uma das expansões do GTA 4. Muita gente é claro lembra da história dele ao longo do jogo, mas você conhece outras curiosidades antes do jogo começar? Pois é, nesse vídeo a gente vai fazer um resumo aqui da vida do Luiz Lopes, contando várias coisas sobre ele que você provavelmente não sabia e você já tá ligado. Quem faz parte dos moleques triopa like aí embaixo e vamos lá pro vídeo. Luiz nasceu em 1983 na República Dominicana, um país do Caribe e cresceu em Northwood, a região norte de Liberty City, na ilha de Algoquim, junto com sua mãe Adriana Lopes, seu irmão Ernesto Lopes e sua irmã Leta Lopes. Seu pai, que não tem nome revelado, era um marinheiro americano que abandonou a família enquanto eles ainda eram crianças. Luiz foi criado por sua mãe sozinha, solteira, que também teve um papel importante na educação dele. Adriana sempre foi bastante cuidadosa com Luiz e bastante preocupada com o futuro dele, dizendo que ele estava arruinando sua vida e ia acabar igual seu pai. Depois disso, Luiz também foi criado com seus melhores amigos, Armando Torres e Henrique Bardas. Ele também fez alguns outros amigos de infância, os irmãos Oscar e Alonso Gomes, Terry Benavides e Willy Valerio, que tinham 3 anos a mais que ele e atraíram a maioria das crianças do bairro ali em Liberty City no tráfico de drogas. Durante a guerra contra as drogas, Henrique menciona que Luiz costumava cantar rap enquanto Henrique mandava batida. Henrique diz que Luiz Lopes era um rapper pobre de rimas porque as pessoas riam dele quando ele cantava. Mas, no entanto, Luiz responde afirmando que ele possuía muita habilidade. Ele também era mais magro nessa época de adolescente de infância, como dizem Armando e Henrique durante uma missão. Na época da escola, um professor aparentemente fazia bullying e zoava a irmã dele e, em retaliação, ele quebrou o braço desse professor. Henrique, durante uma missão, também lembra sobre o tempo em que os 3 roubaram licor do escritório do diretor Fischer e eles dizem que a detenção na escola deles era pior do que uma prisão de segurança máxima. Ou seja, Luiz já era bandidão desde cedo. Com 14 anos, já estava roubando pimba e 51 da sala do diretor. Esse é o Luiz Lopes. Enfim, quando Luiz tinha 16 para 17 anos, por volta do ano 2000, ele foi parar no presídio juvenil porque atirou e feriu um professor que deu em cima da irmã dele. Armando e Henrique lembram, durante missões, que eles passaram o verão de 99 com Luiz, o que significa que esse evento aconteceu durante o ano seguinte. Mas, curiosamente, por algum motivo, essa cana não aparece na ficha criminal do Luiz, provavelmente porque ele ainda era menor de idade. E tá ligado como menor de idade escapa fácil de problema, né, galera? Parece que Liberty City e o Brasil têm isso em comum. Mas aí, ele foi preso de novo por Grand Theft Auto. Olha só que coincidência, não é à toa que esse é o nome do jogo, que pra quem não sabe, significa roubo de veículos em inglês, por volta de quando tinha 18 anos, em 2001. Aliás, durante uma missão, é mencionado que por volta de 2001, Luiz foi preso por um crime que ele, Armando e mais um carinha cometeram, mas ele assumiu a bronca sozinho. Então, provavelmente foi esse roubo de veículos que ele assumiu a culpa pelos outros. Aparentemente, Luiz e Armando foram pegos também, mas Luiz ficou de boca fechada. E como resultado, foi parar na prisão sem acordo, enquanto Armando recebeu o privilégio de ser solto por proteção à testemunha. Porém, Armando parece que entregou Luiz, e na verdade o Luiz acredita que Armando dedurou todo mundo, porque Armando nunca cumpriu pena por aquele crime, e só continua negando a acusação até os dias em que o jogo se passa. Durante esse período de dois anos na cadeia pela segunda vez por causa desse assalto, Luiz passou de bastante magro para bastante musculoso. Ele deixou o corpo trincado por meio de bodybuilding, com os parceiros novos que fez na prisão, e lutando continuamente contra presos para evitar ser estuprado ou morto, apesar de que existem histórias de que ele foi mesmo estuprado por uns caras na prisão. Enquanto isso, seu irmão e irmã deixaram Liberty City, e começaram vidas estáveis com esposa, marido e filhos, e em casas de diferentes turbúbios de pequenas cidades, com quase nenhum contato com sua mãe. Como resultado, Adriana confia mais no Luiz do que nos outros filhos que foram embora, por isso ela ajuda mais ele. Luiz entrou em problemas com a lei pela terceira vez em 2003, dessa vez por assalto. Isso provavelmente coincide com Luiz sendo preso ao lado de Oscar Gomes e Willy Valério na mesma época. A polícia de Liberty City continuou por anos pensando que Luiz ainda estava ligado com os irmãos Gomes, mas, na verdade, esse foi um dos seus últimos momentos juntos. Luiz se afastou de Oscar e Willy Gomes, e durante esse tempo na prisão, acabou conhecendo o proprietário do clube noturno Anthony Gay Tony Prince. Luiz teve sua pena encurtada por bom comportamento, e saiu da prisão em 2004. No ano seguinte, 2005, quando Luiz tinha 22 aninhos, sua vida mudou completamente quando ele aceitou trabalhar para o Tony de segurança no clube Hércules, e não demorou muito para o Tony virar uma espécie de pai que o Luiz nunca teve. Ele cortou todos os laços que tinham com sua antiga gangue, exceto Armando e Henrique, que sempre foram grandes amigos, e fez sua última visita a um ringue de luta ilegal, mesmo que ele acabou voltando a lutar ilegalmente durante o jogo em 2008. Ao trabalhar para o Gay Tony, sua vida se tornou muito mais positiva, mas ele perdeu totalmente o respeito que tinha com velhos amigos, que agora achavam ele muito marrento, gastando dinheiro com coisas caras, e vivendo uma vida de luxo, já que ele foi apresentado a um mundo de dinheiro e glamour graças ao Gay Tony. Em certo momento de 2006, Tony pagou para Luiz fazer até aulas de pilotagem de helicóptero, para transportar ele por Liberty City, e o Luiz inclusive tem o brevê ou certificado de pilotagem no seu apartamento. Mas depois de contar a história antes do jogo, a gente chega finalmente em 2008, ano em que GTA The Ballad of Gay Tony se passa, onde Luiz foi promovido a co-gerenciador dos clubes Maisoné Night e Hercules. Ele conhece celebridades, vira um garoto transudo que faz muito sexo sem sentido, e vive na alta sociedade. Por causa do seu papel como gerente de uma celebridade, Luiz tem a oportunidade de socializar e até ter relações casuais com mulheres famosas e lindas. Uma curiosidade interessante, que você provavelmente não sabia, é que algumas pessoas mencionam durante o jogo que Luiz tem um pênis pequeno. Isso não é provado porque a gente não vê ele pelado em momento algum, ainda bem diferente do Trevor, mas essa afirmação vem das suas ex-amantes, e ele se irrita fácil quando alguém toca nesse assunto. Duas personagens chamadas Gracie e Daisy, brincam dizendo que Luiz é um gay enrustido que nunca saiu do armário, mas é bem mais provável que ele seja bissexual. Existem várias provas pra isso, não só pelo fato de provavelmente ele já ter sido estuprado na cadeia, mas porque com 14 anos ele teve relações com um professor da escola dele também. Por outro lado, ele também pega altas mulheres lá no Maisoné Night durante o jogo, e parece ter uma preferência pelas morenas. Uma das mulheres que ele já ficou foi a atriz Poppy Mitchell, sim, aquela lá da missão vídeo íntimo do GTA V. Pois é, Luiz já esteve dentro dela. Mas saindo da vida sexual do Luiz e voltando pro jogo, Tony começa a ter dívidas com vários caras na cidade, como Morick Boots e o membro da gangue Ancelotti, Roco Pelosi. O primeiro encontro do jogador com Luiz é no começo do jogo, durante uma missão onde tá acontecendo um assalto em Bank of Liberty. O banco tá sendo roubado por nada mais nada menos que Nico Bellic e a Irish Mob. Depois, ele conhece os criminosos da Ancelotti, Roco e Vince, e nesse momento Tony revela pro Luiz que emprestou dinheiro com eles. Ao longo do jogo, Luiz ajuda Tony trabalhando com várias pessoas com quem emprestou dinheiro. Por exemplo, Luiz ajuda Roco a conseguir informações de um oficial da União, batendo nele com bolas de golfe, e tenta negociar um contrato de licenciamento de um bar com o líder da triade, e essa negociação termina em tiroteio. Luiz descobre que sua mãe também tá enterrada em dívidas com empréstimos feitos com um cara chamado Mr. Santo. Esse cara faz uma proposta pro Luiz voltar a fazer lutas ilegais no Alice Cage Fights pra pagar as dívidas da mãe dele. E assim o jogo vai indo, como você deve lembrar. E se você não jogou GTA The Ballad of Gaetone, vale muito a pena conferir o restante da história do Luiz Lopes, que eu não vou falar aqui porque já tá lá no jogo, né? O objetivo desse vídeo era contar exatamente a história que muita gente não sabia, do passado do Luiz. E esse foi o resumo da vida dele antes dos acontecimentos do jogo. Sem dúvida, esse é um dos melhores protagonistas que a Rockstar já criou pra um jogo, e que como a gente pode ver, tem uma história bem interessante. Tchau, tchau. Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. A gente falou então aí da vida do Luiz Lopes, tem várias coisas muito interessantes aí sobre a vida dele, que eu tenho certeza que muitos de vocês não conheciam como o fato dele possivelmente ser bissexual, já ter tido relações aí com uns carinhas por aí, né? Na prisão, enfim, umas coisas assim. E várias outras curiosidades como vocês viram aí. Mas esse foi o vídeo, se você gostou, deixa o like, inscreve-se, ativa o sino. E como sempre, a gente se vê no próximo. Falou então, até mais, moleques. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.